Olá, gente! Hoje nós vamos falar da bipolaridade. Nós sabemos que a bipolaridade se apresenta como um funcionamento cíclico. Então, nós precisamos compreender que existem dois movimentos, duas polaridades sendo acionadas. Uma que é o funcionamento depressivo e outra que é o funcionamento maníaco ou hipomaníaco. Então, na depressão, nós temos ali as características de diminuição do humor, irritabilidade, isolamento. E, na mania, nós temos o outro polo, que é uma energização, uma impulsividade, um sentimento de poder, que são características dessa fase maníaca. E temos, então, a oscilação entre essas duas fases acontecendo no funcionamento bipolar. E uma das compreensões que a gente lança sobre a gestal de terapia é que a bipolaridade tem um afetar em termos de temporalidade. Porque no polo depressivo, a pessoa se prende ao passado e ela só consegue olhar para as coisas que já aconteceram, ela não consegue se projetar no futuro, nem vivenciar o que está acontecendo no presente. Então, ela se cristaliza no passado. Já na mania, há uma cristalização no presente, onde a pessoa não enxerga o passado e também não consegue compreender as consequências futuras desse comportamento. Ela aniquila esse futuro também e vivencia fundamentalmente esse momento presente. Então, um dos manejos que a gente faz em termos de bipolaridade, é claro que nós vamos trabalhar sempre com uma equipe multiprofissional, é fundamental a equilibração biológica desse funcionamento, para evitar essas crises depressivas ou maníacas. Mas em termos terapêuticos, auxiliados por todo esse tratamento multiprofissional, nós podemos trabalhar com a qualidade de presença e com o resgate da temporalização. Então, quando a pessoa está presa nesse polo depressivo, a gente vai estimulando que ela olhe para o que está acontecendo no momento presente, na relação terapêutica e nos projetos futuros que podem ser resgatados, mesmo que minimamente, mesmo que de uma maneira muito sutil. E nas fases maníacas ou hipomaníacas, a gente vai trabalhar compreendendo que existem consequências futuras que existe um futuro a ser pensado, que existe também um passado que já foi vivenciado. E nesse processo, nós vamos, então, validando a vivência do outro, mas ofertando novas possibilidades de vivência de uma maneira mais congruente com essa temporalidade. E para isso, nós utilizamos principalmente a relação terapêutica. Ou seja, a minha qualidade de presença, a minha conexão temporal é emprestada para este cliente, é estimulada juntamente com este cliente para ir resgatando essa conexão e essa qualidade de contato. Então, eu, terapeuta, preciso estar muito inteiro num processo com pacientes com funcionamento bipolar para que ele consiga se reconectar a partir da minha qualidade de presença. Se eu fico ansioso demais, preso ao futuro demais, ou preso ao passado demais, se eu não consigo demonstrar uma qualidade de presença, eu vou ter dificuldade no trabalho, no manejo com estes pacientes, com este funcionamento. Lembrando que a gente tem que entender também toda a história de vida, todo o contexto e todas as vivências em termos de contato que essa pessoa vai desenvolvendo no decorrer da sua vida. Nós vamos trabalhando como um hétero suporte para oferecer formas a essa pessoa atender necessidades que não foram atendidas e que podem estar estimulando esse funcionamento sintomático até que a pessoa vá aprendendo formas por si só de desenvolver, então, estes comportamentos e atender as suas necessidades. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. Não se esqueçam que todo trabalho, ele é contextualizado, nós precisamos olhar para a subjetividade de quem vivencia e todo manejo precisa ser com equipe multidisciplinar, com outros profissionais que nos auxiliem neste trabalho. Beijinhos e semana que vem nós vamos falar sobre o borderline.